Essa é uma espátula bronze genérica, 10 reais, um traseiro, um pano em cima para tirar a bolha para finalizar, cuidado que ela pode riscar depois de um tempo de uso, não deixe pegar na quina da porta, cuide bem dela, porque ela tem uma rigidez boa para tirar uma água profunda, aquela água que algumas ferramentas não tiram, ela tira com facilidade, mas também com facilidade pode riscar, deixe ela guardada num local legal, enrolada num pano, sempre ela cuidada nessa parte, lixada, para não riscar, muito boa, 10 reais no site, você instalador tem que ter www.sanprotect.com.br, valeu!